Olá, que tal? Bem-vindos a nossa classe de espanhol. Na lección de hoy, lección 116, nosotros vamos a ver algunas expresiones de tiempo. Então, na aula de hoje, aula 116, nós vamos ver algumas expressões de tempo. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar algumas frases aqui que usam essas expressões e a gente vai discutindo um pouco sobre elas, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, aqui duas frases. Primeira, el año comienza el 1 de enero, es año nuevo. Então, aqui, año nuevo, uma expressão de tempo. Algumas a gente já viu, já, nas aulas passadas. Um S, por exemplo, año nuevo, ano novo. Uma expressão de tempo indica o dia 1º de janeiro. Então, el año comienza, o ano começa. Verbo comenzar, o verbo comenzar, a gente também já viu um verbo que é sinônimo, que é o verbo empezar. Tem o mesmo significado, pode usar os dois da mesma maneira, não tem diferença. Empezar, comenzar, tudo o verbo começar. Então, o ano começa, el 1 de enero. Aqui, ó, importante. Onde a gente usa a data, sempre usa o artigo puro. Por que eu tô falando isso? Porque em português, a gente fala, o ano começa em 1º de janeiro. Ou, o ano começa no dia 1º de janeiro. A gente usa a preposição em, quando a gente fala de data. Em espanhol, isso não vai acontecer. Em espanhol, a gente usa o artigo puro. Então, el año comienza, el, o no de enero. E aqui também, ó, número 1. Em português, a gente sempre fala o número ordinal, né? Primeiro, primeiro de janeiro. Em espanhol, a gente pode falar das duas maneiras. A gente pode falar 1º de enero. Isso é mais comum aqui na América Latina falar dessa forma. Primeiro, né? Usar o 1 com o ordinal. Primeiro de enero, primeiro de fevereiro, primeiro de março. Na espanha, vai ser mais comum usar o número cardinal normal. Uno. El uno de enero. Primeiro de janeiro. Enero, então, não é o mês de janeiro. A gente já tem uma aula falando sobre os 12 meses do ano. Só pra relembrar. Enero, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. São os 12 meses do ano. É ano novo. É ano novo. E aqui uma outra também falando de data. O ano termina, deve terminar, né? Termina. Então, o ano termina, 31 de dezembro. É noite vieja. A gente já viu essa expressão de tempo, noite vieja. Uma expressão que não tem em português. A gente fala, a gente diz que o dia 31 de dezembro é a véspera do ano novo. Mas eles têm uma palavra pra designar esse dia em espanhol, que é noite vieja. Aí a junção da palavra noche, que é noite, com o adjetivo vieja, que é velha. É noite velha. Falando do ano velho. Aí junta uma palavra só. É noite vieja. Outra frase, quantas veces vas al teatro? Então, uma expressão aqui de que tempo, né? Pra perguntar quantas veces, quantas vezes você vai ao teatro. E você pode responder, ó. Vou uma vez a la semana ou por semana, tanto faz. Então, vou uma vez por semana ou uma vez na semana. Então, usando a la ou usando por, tanto faz. Eu vou uma vez a la semana, vou dos veces a la semana, vou três veces a la semana, três veces por semana. Lembrando que, no plural de vez, é veces. Outro exemplo. Durante, também é uma expressão de tempo. Igual português, durante. O que você faz durante o dia? Você pode responder repetindo, durante. Então, durante o dia, trabalho. Durante o dia, trabalho. Ou simplesmente, de dia, trabalho. Usando a preposição de, simplesmente. De dia, trabalho. Também tem a opção de usar a preposição por. Que haces por la noche? Por exemplo. Então, o que você faz pela noite? O que você faz à noite? Você responde, você repete. Por la noche? À noite? Pela noite? Descanso. Descanso. Por exemplo. A que hora sale el avión? Então, a que horas sai o avión? Ou também. A que hora llega el avión? A que horas chega o avión? O que é importante aqui. Primeiro, a palavra hora, sempre no... Quando a gente pergunta, sempre no singular. A gente sempre pergunta. A que hora es? Em português, a gente fala no plural. Que horas são? Em espanhol, é no singular. Que hora es? Ou a que hora sale. Tudo no singular. E fechar atenção na regência dos verbos principais. Sale. Sale. Alguma coisa a algum lugar. Ou chega alguma coisa a algum lugar. Então, por isso a gente usa a preposição a aqui. A que hora. Esse a vem da regência do verbo. Verbo salir ou verbo llegar. Por exemplo, sair alguma coisa a algum lugar. Ou chegar alguma coisa a algum lugar. E se a gente pergunta a preposição a, a gente responde com a preposição a. Então, a las trece horas trinta minutos. Quando a gente fala... Para perguntar a hora, sempre no singular. Mas para responder, vai depender. Se essa hora for maior que um, a gente fala no plural. Como aqui, las trece. Trece. Número treze maior que um. Então, a gente fala no plural. A las trece horas trinta minutos. Agora, se a palavra for una, una, a gente usa no singular. A la, una y media de la tarde. Repara, as horas aqui são iguais. São maneiras diferentes de dizer a mesma hora. Uma e meia da tarde, a gente pode dizer assim. Treze e trinta. Em espanhol, trece e treinta. Trece horas e trinta minutos. Ou a gente pode responder una, una y media, una y media de la tarde. Uma e meia da tarde. Outro exemplo. Que dia vuelves? Outra expressão interrogativa, né? Que dia? Não é para perguntar o dia, né? Que dia tu voltas? Você pode responder, ó. Vuelvo el domingo. Como eu falei, com data, a gente sempre escreve em espanhol com artigo puro. Com o dia da semana, também. Sempre com artigo puro. Porque em português, a gente falaria volto no domingo. A gente sempre usa a preposição em. Espanhol, isso não vai acontecer. A gente usa o artigo puro. Vuelvo el domingo. E aqui outro exemplo. Então, é bastante importante, ó. Em que cai el día doce? Cai, verbo caer, verbo cair. Então, a gente também pode usar o verbo cair com esse sentido de tempo. A gente fala em português também, ó. Que dia da semana cai o dia doce? A gente também fala isso em português. Em espanhol, pode usar também o verbo cair. Em que cai el día doce? Verbo cair, aqui. De quem cai, cai em algum lugar. Então, a gente usa a preposição em, tá? E a gente responde com a preposição em também. Então, el doce, né? O doce, aqui está subentendido. O dia doce, el doce, cai el lunes. Então, o dia doce cai segunda-feira. Agora, repara que a gente usa... Agora, a gente está usando a preposição em. Mas a preposição em, ela está aqui por causa do verbo cair, tá? Não é porque a gente usa ela sempre com o dia da semana, não. Ela está aqui só por causa da regência do verbo cair. Então, el doce cai el lunes. E repara, a gente não usa mais artigo aqui. Quando a gente usa a preposição em, com o verbo cair, a gente não usa o artigo. A gente também pode responder el doce es lunes, usando o verbo ser. Também serve. Dia doze é segunda-feira. Mais um exemplo, ó. Quanto tardas em ir ao trabalho? Aqui, ó, a expressão. Tardar em... Quer dizer... Tardar quer dizer demorar. Quanto demoras, ou você demora, em ir ao trabalho? Tá perdendo? Quanto tempo você demora para ir para o trabalho? Para chegar no trabalho? Então, tardo meia hora. Eu demoro meia hora. O segundo exemplo, também usa o verbo tardar, mas agora o verbo tardar é um verbo reflexivo, ó. Então, tardar-se. Vai ter um significado diferente, ó. Quanto se tarda em ir ao teatro? Se tarda, ou na hora, aproximadamente? Então, quanto tempo demora para ir para o teatro? Demora uma hora, aproximadamente. Então, repara, a primeira pergunta é uma pergunta direta para uma pessoa. Quanto tempo você... Quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Para ir para o trabalho? É, eu demoro meia hora. Aqui não. Ele está fazendo uma pergunta... Não é direta. Quanto tempo se demora, né? Quanto tempo demora para chegar no teatro? Quanto tempo que eu vou levar para chegar no teatro? Demora uma hora. Posso falar uma hora, aproximadamente, né? Aproximadamente uma hora. Mas se eu quiser falar uma hora, exatamente uma hora, eu posso falar uma hora rusta. Tá? Esse rusta aqui quer dizer exatamente. Uma hora, exatamente. Outro exemplo. Por exemplo, queres tempo agora para escutar-me? Então, você tem tempo agora? Outra expressão de tempo. A hora, agora. Então, você tem tempo agora para me escutar? Mas a resposta é a hora, no tengo tiempo. Então, agora não tenho tempo. Tengo prissa. Outra expressão de tempo. Tenho prissa, é pressa, né? Tenho pressa. Tengo prissa. Para terminar, vou dar uma situação para a gente ver com três possibilidades. Para a gente aprender novas expressões de tempo. Então, por exemplo, a situação é... Le esperava a la siete en punto. Então, eu esperava... Aquele le é um pronome da terceira pessoa, então provavelmente está falando com o ste, né? Então, eu esperava o senhor ou a senhora. Eu esperava as sete em ponto. Então, essa é a situação, né? A pessoa esperava a outra as sete em ponto. Então, primeiro caso. Se a pessoa chegou a la siete menos cuarto. Que a gente também está revendo como falar a hora, né? Siete menos quarto. Que hora é essa? Para a siete, sete menos quarto. Esse quarto aqui quer dizer quarto da hora. Um quarto da hora são quinze minutos. Então, sete menos quarto, quer dizer sete horas menos quinze minutos. Ou seja, aqui chegou às seis e quarenta e cinco. Eu também posso falar seis e quarenta e cinco. Não tem problema. E se a ter menos quarto, é mais rápido. É a mesma ideia do português que a gente tem quando a gente fala quinze para as sete. A gente olha essa hora e seis e quarenta e cinco. A gente fala quinze para as sete. É a mesma lógica, só um pouco indiferente. Eles falam sete menos quinze. A gente fala quinze para as sete. Em espanhol fala sete menos quinze. Se a ter menos... Podia ser se a ter menos quinze. Então, não está errado. Se a ter menos quarto. Que é um quarto da hora. Tá? Mas, enfim. Então, eu esperava a pessoa sete em ponto. A pessoa chegou às seis e quarenta e cinco. Quer dizer, a pessoa chegou mais cedo. Chegou adiantado. Como é que eu falo isso? Chegou, né? Essa persona, ela persona, chegou pronto. Tá? Pronto. A gente já viu pronto um sentido de rápido. Nesse caso, pronto tem sentido de adiantado. Mais cedo. Eu posso falar, chegou pronto ou chegou com adelanto. Tá? Adelanto quer dizer adianto. Adelantar é o verbo adiantar. Então, com adelanto, com adianto. Adiantado. Então, se a pessoa chega mais cedo do que o combinado. Chegou pronto. Chegou mais cedo. Ou chegou com adelanto. Agora, se a pessoa, né? Se essa persona chegou às sete. Então, eu marquei com a pessoa às sete horas. Ela chegou às sete. Quer dizer, ela chegou, né? Em ponto. Eu posso falar. Lhegou. Puntual. Puntual. Ou chegou em ponto. Llegou em ponto. Chegou em ponto. Tá? Llegou pontual. Ou chegou em ponto. A pessoa chega na hora exata que foi marcada. Se eu marquei com a pessoa às sete pontos e a pessoa chegou às sete e dez. Né? Sete e dez. Quer dizer, ela chegou atrasada. Eu posso falar. Llegou tarde. Né? Chegou tarde. Llegou tarde. Ou. Llegou. RETRAÇO. Tá? RETRAÇO quer dizer atraso. Então, se a pessoa chegou às sete e dez. Eu marquei às sete. Ela chegou tarde. Né? Chegou tarde. Ou. Llegou com RETRAÇO. Chegou com atraso. Então, outras expressões de tempo novas pra gente aprender, ó. Pronto. Ou com adelanto. Quando a pessoa chega mais cedo do que o marcado. PUNTUAL. Ou EN PUNTO. Quando a pessoa chegou na hora exata que foi marcada. Ou. TARDE. COD. RETRAÇO. Quando a pessoa chegou depois da hora marcada. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá o like. Comenta. Qualquer dúvida. Qualquer sugestão. E compartilha esse vídeo, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Aça pronta. Tchau. Tchau. Tchau.